Salve, salve galera! Salve, salve molecada! Olha só o modzong que nós estamos trazendo aí, é bem diferente, eu gosto desses mods diferenciados. Vamos configurar juntos, vamos testar juntos, é um mod que eu acho que dificilmente algum de vocês, eu mesmo nunca tinha jogado com um mod desse. Então, obrigado assim pela sua presença, muito obrigado mesmo, obrigado você que é inscrito no canal, obrigado você que está se inscrevendo, e eu falo né, assina o sininho, se inscreve com a gente, assina o sininho, não perca as novidades, porque nós estamos sempre em busca de atualizações, estamos sempre em busca de mods bacanas e também mods bem diferenciados. Não sei se vai agradar a todos, mas é um mod muito legal, né, pra jogar principalmente em mapas, assim, eu penso jogando no RBR, no Eldorado Pro, naqueles atoleiros, naquelas lamas lá, né, olha só. Então vamos lá mostrar esse mod pra você, pessoal? Bora que bora! Canal Cláudio Conficionária, trazendo pra vocês esse caminhãozão ninja, ó. Então ele já está praticamente aqui configurado pra gente, né, então ele vai ter aqui o único, né, aqui você pode, ah tá, aqui ó, legal, pode deixar ele mais alto, pode deixar ele mais baixo, eu acho que ele é altão, ele fica mais monstruoso, né galera? Show de bola! Opções de motores, motor TED, né, tem que ser um motor estrondoroso, motor de 720 CVs, nada além, assim, muito além do imaginável, né, interior, interior do DAF, né pessoal, porque é um DAF modificado, aí você tem aqui as opções, tanto pra esquerda ou pra direita, a gente vai utilizar a nossa esquerda e vou deixar esse daqui mesmo, né, porque vão ter, ó, tá vendo, ó, esse ou esse, né, e vai da gente escolher qual que é mais legal, hein galera? E tem esse, 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 deixa eu ver aqui, e exclusivo, vai, e agora aí? Eu vou de exclusivo, vai. Vamos aqui, ó, ele vai ter aqui pra vocês algumas opções, olha essa aqui, não, gente, essa daqui, tem essa daqui, ó, show de bola, tem essa que nós estamos utilizando, legal, né, deixar essa daqui, show de bola, opcionais, isso aqui tem alguma coisa? Isso aqui, aqui, é a luz de rotativa, aqui, escada, galera, que legal, a escada cromadona, show de bola, ó, legal pra caramba, olha os pneus ali, chique, aqui, e tem, aqui, você pode encher de luz, cara, tem que ter uma proteção, né, e encher ele de luz, aí não vamos pôr tudo isso aqui, né, cara, gigantesco, aí, se você não quiser essa proteção, você deixa sem, aqui, normal do DAF, aqui normal, aqui, deixar na pintura pra ficar legal, aqui também, nada, diferente, deixa na pintura, aqui, ó, é, essa parte aqui, ó, vou deixar amarelinha, ficar bonitinha, fica pop, né, rodas e pneus, você pode trocar por essa menorzinha, que eu acho que fica feio, deixar essa bichinha, bichona, grande, rodas, não vamos mexer, né, pessoal, não, vai, deixa assim, do jeito que tá, aqui na frente, certeza, vai deixar também, ah, legal, aí, você pode pôr aqui, mais, iluminação pra ele, ó, se assim você desejar, tá, mais iluminação pra ele, mas vou deixar assim, do jeito que tá, no interiorzão dele, nada, né, pessoal, é normal, 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 ó, o volante aqui, tem a, o volante brabo aqui também, que é isso, hein, migão, ó, rapaz, 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 olha aí, bom, o volante invocado, né, cara, tá certo que é um DAF, a gente sabe, é um DAF, é um volantão invocado aqui, ó, é, mesmo num, ó, isso aqui, ó, invocadão, hein, beleza, vamos confirmar, vamos comprar, é, bom, eu, vocês viram que eu tô sem espaço na garagem, tá, vou dar um cortezinho, vou comprar a garagem, já volta e mostra o caminhão pra vocês lá, no jogo, pronto, galerinha, ó, o brabo aqui, ó, show de bola, aí, então, acho que eu tô, atrapalhando o tiozinho aqui, deixa eu passar, ó, vou ligar ele aqui, muito legal mesmo, pessoal, vou sair aqui, ó, tudo normal, vidros funcionais, deixa eu ver, ó, é, buzina, um monstrão desse, é uma buzininha meio chuchoreta, mas legal, cara, eu, eu gostei, claro que tem opção de pedido, tem que colocar uma, eu não vi lá nas opções, hoje tinha a opção de uma cornetona lá, mas legal, ó, legal pra gente pegar, sabe aquele packzão, galera, que eu trouxe aí no canal pra vocês, é, de cargas, é, cargas pesadas, dá pra pôr aqui um reboquezão, e transportar com esse caminhão, jogar no mapa, aí, com bastante dificuldade, com estradas, olha que legal, aí, com estradas de terra, ó, ó, aqui no interior dele, ó, eu, achei, sensacional, eu achei muito legal, principalmente, quando eu falei pra vocês, jogar no mapa, aí, com bastante dificuldade, no, no, no mapa lá, do, do, factor, que o que eu não tô trazendo aí, que é de, estradas perigosas, ou o mod de cargas, que eu trouxe aí, o mod daquelas cargas pesadas, né, com um reboquezão aqui, muito, muito legal, pessoal, funciona a parabrisa, funciona os faróis, funciona a animação dos vidros, a buzininha, bom, gostou, curtiu, deixa um comentário, deixa um like, fortalece nós, que nós está na área, trazendo só novidades, um forte abraço, fiquem com Deus, eu fui meus queridos.